Evolve.xyz, um dos hacks de CSGO mais cobiçados do mundo Por que estou falando dele? Porque agora ele está free, ou seja, de graça Será que... Veremos Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Irei falar com vocês hoje sobre esse hackzinho aí Pesquisei em alguns fóruns, vi alguns vídeos no YouTube É um hack potente, considerado bom Pra quem utiliza esse tipo de programa E não é um hacker usado apenas para HVH Aí que está o perigo E a parte mais perigosa é que ele é bem configurado Pra possibilitar que as pessoas utilizem fingindo estar legit Ou seja, você vai olhar, vai ter lá a pessoa usando e vai falar Mano, esse cara joga bem CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus CSGO.net Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus No mês passado eu sortei 5 M9 Dopplers Pra quem utilizou o cupom DOG E eu prometo que nesse mês o sorteio será ainda melhor Se você não curte abrir caixas eu aconselho em cn.gg Com calma e sabedoria você pode multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito o cupom CACHORRO1337 você ganha 100% de bônus Para mais depósitos o cupom DOG 30% de bônus Mês passado eu certeei 3 facas Marble Fade Pra quem utilizou um dos meus dois cupons aqui no Insane E mais uma vez eu prometo um sorteio ainda superior O melhor rapaziada é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros E participar de sorteios Tudo por um site CACHORRO1337.net Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom E logo abaixo link direto para participar de todos os sorteios CACHORRO1337.net Link na descrição Vamos lá rapaziada, qual foi a história do Evolve? Até algumas semanas atrás ele era um hacker pago Porém não só pago como também privado Como assim? Não bastava ter o dinheiro para conseguir tê-lo né Para conseguir adquirir o programa Não, você precisava também ter o convite, ter o acesso Existe uma comunidade que envolve o Evolve Até meio esquisito né, envolve o Evolve E você só entra sendo chamado por alguém que está lá dentro Depois de chamado você ainda tinha que pagar Eu não tenho certeza se você paga apenas uma vez Ou se você paga uma taxa mensal né Enfim, uma mensalidade para utilizar o cheat Fato é que eram dois passos Você tinha que ser chamado e depois você tinha que pagar Agora um desses passos já não existe mais Você não precisa mais pagar para utilizar o cheat Você precisa apenas ser chamado Ele é um hacker considerado private O termo que o pessoal usa é que você precisa ser invitado para utilizá-lo Só que isso não é uma parada tão difícil rapaziada Porque um entra e chama dois amigos Esses dois amigos que entram chamam mais dois amigos E assim vai virando uma bola de neve Daqui a pouco todo mundo vai estar utilizando essa parada Todo mundo que cheita Não é o nosso caso né, grande parte é de quem está vendo esse vídeo Eu espero Não sei de nada, não sou mal O Evolve ele é um multi-hack Ele tem várias funções Eu estarei mostrando cada uma delas Ele pode ser utilizado para o famoso HVH Que é quando você joga contra outros hackers Da maneira que o pessoal chama de rage Onde você não está escondendo nada Afinal você está no servidor Onde todo mundo está chitado Todo mundo sabe que você está chitado também Então você liga tudo no máximo Na melhor configuração possível né Para conseguir vencer Para conseguir vencer os outros hackers O problema mesmo é a configuração legítima Você jogar suavinho, tá ligado? Você jogar parecendo que está legítima Aí que está o perigo Porque aí engana as pessoas Aí prejudica que as pessoas querem jogar o CS Sério da maneira correta Enfim Antes que vocês comentem Ah o cachorro só faz vídeo de hack agora O cara quer usar um chit Mano Pelo amor de Deus Primeiro que eu só não faço vídeo de hack Eu posto 60 vídeos de CS por mês Acho que nem 10 chegam a ser de hack Segundo que eu não estou motivando ninguém a utilizar Se você assiste um vídeo meu falando sobre E sente vontade de usar chit Para já matar em você Agora que eu estou falando sobre um assunto Eu estou relatando sobre um assunto Se um jornalista, por exemplo Faz uma matéria Sobre determinado crime que aconteceu Ele não está com vontade de comentar aquele crime Ele não concorda com aquele crime Ele não está motivando Não, ele está relatando o ocorrido Parem de comentar os idiotas Se você pesquisa por envolve.giptonz No youtube você acha diversos vídeos Porém nos últimos dias Saíram os vídeos anunciando que agora ele está de graça E eu quero assistir esse vídeo mais recente Primeiramente de 3 dias atrás É um vídeo de alguém utilizando o cheat Ó Aí ele está em HVH Tudo acerta, cara? Está tudo acertando? Está com muita cara de ser um vídeo promocional Óbvio Só vai colocar os bons momentos As balas que foram acertadas Quer vender o produto Quer vender o peixe Duvido que seja muito assim Que bagulho bizarro Que bagulho bizarro Eu não vejo a graça É... Tudo bem Eu entendo ali, né? O boneco adversário é o wallhack Precisa estar assim Para indicar onde ele está Mas eu não vejo graça De mudar a cor e tudo Do seu personagem Fica uma parada Sei lá, mano Foge muito do CS É meio bizarro Ali está mostrando os personagens, né? Está mostrando quanto o cara tem de vida Eu não sei o que significa aquele YD Em cima do Nick Embaixo a arma que ele está utilizando Não sei o que é o K E o KH Eu não manjo nada disso Quem entende Comente aí Me ajude a entender Que bagulho ridículo, mano É muito feio esse bagulho, né? Eu não estou entendendo Qual é a graça de jogar isso? Beleza, é HVH O respeito Joga quem quer É um HVH Não está prejudicando ninguém ali Que está jogando sério Só que eu não vejo a graça Porque, tipo assim Nenhuma das balas É por mérito da pessoa, tá ligado? É tudo por conta do cheat De um programa Ou seja Você pode treinar, sei lá Dez horas por dia Durante um mês todo No final Não vai ser a sua skill Não será o seu treino E sim O programa O programa bem configurado Resumindo Tem um vídeo De julho do ano passado Onde Não sei se são criadores Do cheat Não sei Mas assim Pagaram até uma mulher Para narrar Sobre o hack É um bagulho bizarro Olha isso Algo bem profissional No limite do possível Aqui ela está no site Do cheat Tem ali um Parece ser um fórum Ou algum do tipo Mano Um fórum com quase 20 mil membros Mano Aqui dá pra ver que tem hack De apex também Tem apex e CSGO Bizarro Bizarro Todas as funções aqui Kitbox Selection Multipoint Auto Stop Auto Crouch Mano De verdade Eu não faço ideia Do que metade Aqui faz Assim Eu conheço o que Auto Stop Seria Para segurar o strafe Mano Fake Leg Triggers Minimum Damage Mano Cara Eu nem sabia que existiam Tantos hacks Aqui ela está injetando hack E leva no máximo 30 segundos Para você injetar e abrir o jogo Já com um hack Tá ligado É uma parada bem feia É uma parada bem esquisita Aqui fazendo a configuração Pode Hitbox Tem Fake Leg Mano E pior que o Fake Leg Realmente existe Tinha uma época da minha vida Que eu achava que isso era um mito Aqui a parte legít Ela está jogando Está treinando Na teoria Dá pra notar Que não parece realmente A embotado Ela está atirando em volta dos bonecos A mira não puxa É um pequeno auxílio mesmo Tá ligado É só configurar da maneira correta E isso é perigoso Aqui que mora o perigo Tá ligado É aqui que eu me preocupo Mano A rapaziada começar a utilizar isso Enfim Para jogar Contra a Legite mesmo Por outro lado O hack é pesado E pelo hack ser pesado Ele deixa o seu FPS Bem Instável Mas ó Não parece Tipo Óbvio Essa tela aqui parece Que está cheatado e tudo Porque pô Ué Mas se você limpa a tela Se você está treinando a pessoa Você não vai achar que a pessoa está cheatada Se a pessoa sabe legitar Que até agora não achou alguém Que sabe legitar da forma perfeita Tá ligado O tech e o Suncross Lá são duas vergonhas Mas enfim Se alguém realmente sabe legitar Você não vai desconfiar Que a pessoa está cheatada pela bala Ó Viu? A bala é bem Mano É Isso daqui é muito perigoso Aqui eles dizem Aqui eles dizem ter um ótimo sistema de fake player É o famoso anti-ain Pra quem não entendeu O terra ali que estava atirando Ele estava vendo algo Que na verdade não era verdade Tá ligado? Tipo O corpo rosa É o que o adversário está vendo O corpo real É o que está em azul Ou seja O cara vê ali o pezinho do mano rosa Fica atirando Mas não funciona Não dá um dano Por quê? Porque o verdadeiro azul E esses são os hacks mais Mano De verdade Me desculpem a palavra Do CS Eu já me deparei Contra um desse Foi bizarro É óbvio que De cara você percebe que é cheat Pelo menos a experiência que eu tive foi assim Agora Se alguém consegue configurar isso De uma maneira mais suave Assim Que o boneco não fica ali parado E pá Mano Isso é bizarro Cara Isso pode realmente enganar aí Sabe aquela bala que você fala Mano Como que não acertou? Talvez tenha acertado Mano Fantasma Olha que bizarro Mano Ó Ó Óbvio que nesse caso Que o cara tá parado É fácil de entender Que é um cheat Mas em movimento Às vezes você fica achando Que tá pinando O smooth Se eu não tô errado Ele puxa a mira pra cabeça Ou pra Enfim Puxa a mira pro Pro adversário Porém de maneira mais suave Não parece tá cheat É um movimento mais Real É algo perigoso também Aqui a parte visual Né Ele diz que dá pra configurar Dá pra mudar Ah você pode deixar Desde tudo azul Como tudo verde Enfim Não sei o que é mais escroto Colocar o nome Armadura Beleza Colete Legal Vida O glow A cor Mano Ele é todo configurável De verdade Eu não vou ficar vendo essa parte Porque não interessa Isso qualquer outro hack faz Eles dizem ser um hack Muito bom Ao ponto de não ficar se confundindo Mesmo com vários adversários Ao redor É Não confunde Tá ligado Ele é bem preciso Ele faz Literalmente ali É um de cada vez É matando um de cada vez Na teoria eles dizem ser ótimos Principalmente pra jogar HVH Óbvio que mano Eles tão vendendo produto deles Eu duvido até que ponto Eles sejam realmente muito bons Mas é fato rapaziada É muito muito fato Que eu pesquisando Sobre esse cheat Em alguns fóruns É Ele é muito cobiçado A rapaziada gosta muito Dos comentários dos vídeos Sobre o que você mais vê A rapaziada falando Ah Me convida pra esse cheat Alguém pode me convidar Por favor Enfim Então você vê um interesse grande Da comunidade Em utilizar E ter acesso Aí ó HVH Qual o sentido de bangar No HVH mano O cara tá jogando mais Que uma Blade Blade Mano Mano É muito feio isso É muito feio Ó É ridículo É ridículo E se vocês pararem pra pensar É um jogo De você apertar o AWD Só e andar pelo mapa Porque de resto O hack faz tudo Você não precisa mirar Em lugar nenhum Tá ligado Você não precisa Fazer nada Além de mano Só andar Eu não sei lá Eu não entendo Onde tá a graça nisso Tá ligado Então assim Seria mais legal Se fossem os criadores Os programadores Desse hack Jogando contra os programadores De outros hacks Aí seria tipo Uma guerra de robôs Tá ligado Cada um cria seu robô Põe na arena E pá Agora Pra quem não configurou Pra quem não fez nada Sei lá mano É bizarro É ridículo Ainda respeito Respeito por ser HVH Não tá pelo menos Jogando contra a Legit Não tá prejudicando ninguém Mas Não é legal mano Sei lá Não vejo graça Se essa aí É muito mais divertido Caraca Olha essa bala Olha onde o cara Tava mirando E olha onde pegou O outro queimando Ali no fogo Do mano Ué Tem hack de Segurar no fogo Esse bagulho Qual que é a fita Ué O cara ficou queimando Tem hack pra segurar Ué Entendi Não entendi Não entendi Ó Jogou uma molotov O outro lá Que também tá cheatado Começou a queimar Que nem maluco Mano E ficou no fogo Errou o tiro Alhou Mano É bizarro Cara É bizarro Pelo que eu entendi O Evolve Acabou se tornando De graça Porque as pessoas Estavam craqueando E é outra Preocupação minha Porque quando algo Começa a ser craqueado Pra quem não sabe Craqueado é a versão pirata Por exemplo Você quer editar Vídeos no Sony Vegas Você não vai comprar O da Sony Claro Você vai baixar o craqueado Tá ligado Que é o pirata Enfim Por quê? Porque o Sony Vegas É um produto bom Então quando algo Começa a ser craqueado É que realmente tem pessoas Que se interessam Querem Vão atrás Não tem condições E os criadores do Evolve Eu acho que eles deixaram free Pra acabar com essa brincadeira Porque eles deixando free Não tem mais o porquê craquearem De qualquer maneira Você ainda precisa ser invitado Mas pelo que eu entendi Não é tão difícil Assim você conseguir Esse convite Esse convite Então assim Algo realmente Se preocupar Eles até dizem aqui Que é um hack de graça Mas você precisa estar Na comunidade Você precisa ter um convite Pra usar o Evolve E só as contas Que foram aceitas Pela aplicação Ou com convite Podem aceitar a oferta Mas é aquilo Você tem um produto Mano Você vai ficar limitando Você vai ficar Impedindo que as pessoas Utilizem Não vai Não vai É perigoso O bagulho é perigoso E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando Todos os dias Aqui no canal Com o Chão 337 Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionando a CSGO E seu canal perfeito Pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não ter nenhum vídeo É isso aí Mães e o Guilho Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o Chão 337 Fá Mães e o Guilho Yeah, I put that on Mães They tryna block all my blessings They thought I lost the stepping I bet on me and my team